Eu era 12h36 da noite e o cara era 12h36 no outro plantão, os dois eram supervisores. Ele implantou o posto e levou a chave embora. No outro dia, assumiu o plantão, cadê a chave do posto? Tá com o cara. Onde que tá o cara? No cliente, lá nessa fazenda, fazendo segurança pessoal. E tenta contato nada, tenta contato nada, e o cara não atende, o cara não atende. Falei, pô cara, vou ter que ir lá, né cara? O cara tá lá, tá de pontão, vou lá. Você preocupado que tinha acontecido alguma coisa com ele? Preocupado que poderia ter acontecido alguma coisa, preocupado que o vigilante não conseguiu entrar no posto, se o coordenador visse essa situação, eu tava tentando ajudar ele, que ia ajudar a empresa. Imagino. Quando eu cheguei no posto, eu rodei o posto inteiro, na cerca, tem uma garagem, do lado da garagem tinha um coxo de cimento. É que botava sal? Onde o boi come sal. O cara tava dentro do coxo, cara. Do gomino, dentro do sábio de dormir. Meu Deus. Eu fui, rapaz, cidadão, levanta, você tá ficando maluco, rapaz. Você conhece esse posto, esse posto da QRU. Não, tá tranquilo, pega aqui a chave da moto, pega lá no baú, a chave do posto tá lá. Nem do lugar se mexeu. Nesse mesmo posto que você teve vários QRUs lá, né? Quanta situação difícil você já viveu nessa fazenda aí? Nessa fazenda, eu vivi três situações, três situações extremamente estressantes e que eu tive que dar continuidade ao plantão. Foi logo no início do plantão, duas delas e a outra foi mais próxima ao final. A primeira, tem uma, na estrada de lixão, tem uma linha de trem da Vale de 2012. Quando eu cheguei na linha, o trem tava passando. Coloendo um de um lado e coloendo o outro. Caraca, bicho, tô na podre. Comecei a olhar, 360 e de moto. E já escurecendo. Quando eu olhei pelo retrovisor, o cara saiu do mato a 30 metros. Moto no pezinho, desembarquei, tirei a arma. O que que foi? O que que foi? Volta, sai daí. O cara entrou no mato, no coloião. Eu falei, e agora? O que que eu faço? Eu não posso ir pra frente, não posso ir pra trás, que eu vou passar pelo cara. Fiquei abrigado ali, chefe. Fiquei embolado. Daqui a pouco o cara aparece mais um pouco na minha frente, a 15 metros. Falei, volta jogador, volta. Ele voltou pra dentro do mato. Aí eu falei, rapaz, e o trem nada, e o trem nada. Falei, ó. Passou o trem, falei, eu vou montar na moto, esse cara vai me dar um tiro. Eu fui e dei um disparo na direção dele. Montei na moto e fui pra fazenda. Cheguei na fazenda lá, cliente lá de boa, na lagoa, tranquilo. Fiquei pra base, ó. Fala com o supervisor aí. E eu era o supervisor aí. O negócio é o seguinte, efetuei uns paraquistas, situação de risco. O cara tentou me abordar. Pra mim. O cara tentou me abordar. Rapaz, fica tranquilo, rapaz. Tira seu plantão aí e depois você repõe a munição. Rapaz, tá bom, né? O que eu vou fazer? Segui. Outra vez, tô lá. Daqui a pouco eu ouço uns barulhos de ferramenta. Em volta da fazenda, era cerca de arame liso. Mas assim, coisa... Morro de um lado, morro do outro. E um chapadão, assim. E aí eu vi uma lanterna lá no meio do pasto. Falei, meu Deus do céu. O que é que isso tem que acontecer no meu plantão? E o cliente dormindo lá dentro, tranquilo. A travasseia seca. Eu vou aproximar pra ver como é que era. Já com a arma e punho. Um toco de jacarandá grandão. Me apreguei atrás. Rapaz, três caçadores. Eu contei três espingares. E você com a pistola. E eu com a pistola. 20 munições. E 380, ele que dá um... 380. E munição velha, né? Correndo risco de... Dar qualquer panha ali, incidente de tiro. Travar a arma. E aí eu gritei. Ó, o negócio é o seguinte, hein? Segurança da fazenda não se aproxima. E fiquei ali. Daqui a pouco, as lanternas apagaram. E acenderam mais próximos. Tipo, o cara tá armado. Eu falei pro cara não se aproximar. O cara aproximou. Não pensei duas vezes. Efectuei um disparo na direção do cara. Tá certo. Eu pedi lá. Só vi a lanterra correndo. Aquele monte espingado ali. Eu tava também. É, vamos aí. Só vi a lanterrinha. Na escuridão. Cliente, cabelinho todo bagunçado. O que que tá acontecendo? Não, tá tudo certo. Pode ficar tranquilo. Os caras ali. Caçador que dá um disparo ali. Tirei por menos. E a outra mais intrigante. Foi aí que eu decidi parar. Parar de fazer serviço extra lá. Tirar a escala extra lá nesse posto. E eu relatei pro gerente da empresa na época. E relatei pro coordenador. E eles não levaram consideração. O cliente não foi. Quando ele não ia. A gente tava lá. Pra quando ele resolvesse isso. A gente tava lá. Em pronto emprego. O gerente da fazenda dele. Resolveu fazer um churrasco. E o forró não era lá embaixo. Lá nas casas lá, né? Três casas de funcionário lá. Daqui a pouco veio o cara. O dono não vai. O gato da casa não tá. Aqui, senhor. Pratinho de carne. Coca-Cola pra você. Peguei. Olhei pra ele. Pensei. Já tinha jantado mesmo. Um pouco meio estranhão. Joguei pro cachorro. Tinha três cachorrinhos que ficavam rodeando a gente lá. O cachorro comeu. Deitou lá na garagem e dormiu. Daqui a pouco eu ia sair pra dar uma ronda. Chamava o cachorro. Chamei. O cachorro não veio. Morreu? Fui lá no cachorro. Chutei pro cachorro. O cachorro não mexeu. Botei a mão no cachorro. O cachorro respirando. Rapaz. Nada tira da minha cabeça. Que tentaram botar o prazer dormir pra pegar minha arma. Ou fazer alguma coisa. Ou fazer alguma sacanagem. Então, a gente tem que estar atento, né? E aí, por volta de quatro horas da manhã, o som parou. E ele foi subindo em direção à sede da fazenda do meu tábua. Dali mesmo que tem. Pode voltar. Pode voltar quando eu tô dormindo, não, hein? O cara foi ver se fez efeito, né? Pode voltar. Vamos ver se ele morreu? Fala, guerreiro. Todos sabem da importância de se especializar para entrar no mercado de segurança privada. E sabem também que ter curso de especializações para destacar o seu currículo entre os demais faz toda a diferença. Por isso, hoje eu tenho uma oportunidade para você. Eu vou te dar duzentos reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. Mas é só agora para você que está vendo esse anúncio aqui. Se você for lá no site, não vai encontrar essa promoção. Então clique no botão que está aparecendo aqui abaixo desse vídeo e aproveite essa oportunidade única de se destacar nesse mercado cada vez mais concorrido. Toda empresa precisa de bons líderes. E esse curso vai fazer a diferença na sua carreira. Uma oportunidade dessa é só hoje. Passou o vídeo, acabou. Então clique no botão que eu te explico em um vídeo lá do outro lado. Te espero lá.